A superlotação em hospitais públicos é uma realidade em Sergipe. O reflexo do déficit de vagas e profissionais reflete nos serviços de atendimento. E quando o paciente em estado grave precisa ser encaminhado para uma unidade intensiva de tratamento. Para esse paciente cada minuto é precioso. A decisão de encaminhá-lo para a UTI deve ser tomada com rapidez, mas seguindo alguns critérios. Um protocolo próprio e quem escolhe esse paciente é o médico que está trabalhando dentro da UTI. Não é qualquer paciente que entra na UTI. Então a gente tem 97 leitos para paciente crítico, mas não são todos que são UTI. UTI são 17 leitos e passarão a ser 27. O paciente é escolhido dentro do protocolo. E é essa nova conformação que foi dada com critérios do Ministério da Saúde. Atualmente funcionam em Sergipe 48 leitos de UTI, 30 no Hospital Cirurgia, 17 no UZI e 5 no Hospital Universitário. Mas apenas um está funcionando. Em recente declaração, o secretário estadual de saúde afirmou que o número de leitos de UTIs dos hospitais sergipanos são suficientes de acordo com o número de habitantes do estado. O problema é que pacientes de estados vizinhos como Bahia e Alagoas chegam todos os dias em busca de atendimento. Para a diretora técnica do UZI, os novos leitos ajudarão o atendimento no Hospital São José. Mas pouco refletirá no atendimento do maior hospital de Sergipe. Para o UZI, acho difícil eles poderem nos ajudar. Até porque nós temos aqui 97 leitos para paciente crítico. E vamos passar a ser, no futuro próximo, 107 leitos de paciente crítico. Então, para nós, vai ser difícil eles poderem nos ajudar. Eu espero que possam. No Hospital de Urgência de Sergipe, pessoas em estado grave são encaminhadas para as alas amarela e vermelha. Para pacientes em estado crítico, até o final do ano, a previsão é de que 60 novos leitos sejam abertos. Obrigado. 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 Obrigado.